Então, se você quer melhorar a sua performa atlética, se você quer melhorar a sua diabetes, se você quer melhorar a sua obesidade, você tem que aprender. Deixe sua pergunta nos comentários. Eu fiz essa introdução, nós agora vamos abrir para perguntas, certo? E nós vamos poder interagir melhor, porque eu sei que tem muitas perguntas aí. Doutor, o que pode causar gordura no fígado? Quando você tem fígado gorduroso, você também tem pâncreas gorduroso. A esteatose hepática, com um acúmulo de gordura no fígado, simultaneamente, concomitantemente, provoca um acúmulo de gordura no pâncreas. E com isso, o pâncreas, com esteatose, o pâncreas gorduroso, ele diminui a produção nas hidrotas de Langerhans, que produzem insulina. Então, uma pessoa, um paciente que tem esteatose hepática, que tem o fígado gorduroso, significa que está ingerindo muito carboidrato, ele também tem um pâncreas gorduroso. E no momento que você trata o fígado gorduroso, você também está tratando o pâncreas gorduroso. E a produção de insulina ali vai aumentar, e isso pode, inclusive, chegar a reverter o diabetes. Tá bom? Doutor, por que carboidrato demais faz mal? E o que é dieta cetogênica? A pessoa tem uma resistência insulínica causada pelo excesso de insulina, causada pelo excesso de carboidrato. Você, baixando a sua ingestão de carboidrato, você baixa o nível de insulina e você baixa a resistência insulínica. A meta final, já que a oportunidade aparece aqui de eu dizer, é você estudar a dieta cetogênica. Eu, hoje, de curiosidade, eu entrei no Amazon.com para ver quantos livros existem publicados de dieta cetogênica. Eu fui até a página 8 e contei 100. E até a página 101. Então, eu posso garantir com você que eu fui até os 100. Eu posso garantir para você que tem pelo menos 100 livros de dieta cetogênica publicados no Amazon.com. Você entra no Amazon.com, books, e põe lá, D-T-H-E, Cetogenic Diet. Você vai ter mais de 500 livros. Eu fui até os 100. Ainda tinha, eu estava na página 8 e até a página 101. Então, você imagina, vamos falar do que eu vi. Mais de 100 livros. Um assunto que tem mais de 100 livros publicados no Amazon.com, A maioria da medicina brasileira não sabe nem que existe. Você pega uma criança que tem 30, 40 convulsões por dia. Em uma semana na dieta cetogênica passa a não ter nenhuma. O Jim Abrams, pai do Charlie, o Charlie tinha 40 convulsões por dia. Já tinha feito duas cirurgias no cérebro para diminuir, tomando todos os remédios. E ele descobre o Johns Hopkins, a Universidade de Johns Hopkins, que é onde a casa da dieta cetogênica, a dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, há mais de 90 anos, 95 anos atrás, e foi para Johns Hopkins. E ele vai para o Johns Hopkins, ele interna o Charlie lá, o filho dele, e em menos de uma semana foi para zero. Ele não tinha mais convulsão. Esse Jim Abrams é um produtor de Hollywood. E ele falou assim, eu vou fazer o mundo conhecer isso. Ele é amigo particular da Meryl Streep. Ele então pede a Meryl Streep para fazer um filme que ela não cobrou sobre o meu filho Charlie, é o nome do filme em português, onde você vai ver toda essa descrição. Então, se você quer melhorar a sua performance atlética, se você quer melhorar a sua diabetes, se você quer melhorar a sua obesidade, você tem que aprender a trabalhar com dieta cetogênica. A dieta comum, orientada para os diabéticos, é que eles ingerirem 60%, 70% de carboidratos, por isso que eles não curam nunca. E aí, a dieta cetogênica é o contrário. Você vai ingerir 70% de gorduras boas, de azeite de oliva, de ômega 3, de ômega 6, de óleo de coco, e aí você vai passar a queimar, ao invés de queimar açúcar, o seu corpo vai precisar aprender a queimar beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona, que são os corpos cetônicos que o seu cérebro aprende a usar, você não tem mais cansaço mental, você pode trabalhar 8, 10, 12 horas seguidas intelectualmente, você resiste, e a sua performance como atleta melhora. Tem livros muito bons no Amazon.com, mostrando atletas que melhoram a performance, usando a dieta cetogênica. Bom? 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 Obrigado.